Axé pessoal, olha que curiosidade, você sabe como é que faz para cumprimentar Exu? Ou seja, Exu está ali incorporado, você vai no terreiro, e como é que faz para poder chegar até o Exu e cumprimentar o Exu? Vou ensinar para você. Sabe por que eu estou falando isso pessoal? Por que eu vou ensinar? Hoje tem gira, lá na casa de Axé Pajon de Eruanda, sim, gira de Exu. A partir das 9 horas da noite teremos gira de Exu. Você pode chegar mais cedo também, não tem problema, tá ok? A partir ali das 8 e meia, tá bom? 8 e meia da noite, hoje sexta-feira gira de Exu. Vamos aqui para o endereço rápido, é rua Antônia Gonçalves da Silva, número 160, bairro Vila Betinho, aqui na cidade de Passos, Minas Gerais, tá bom? Estão todos convidados, as portas estão abertas. Vai lá para poder conversar com o Exu, né? Para poder receber esse Axé e sair fortificado. Mas enfim, vamos se for que você vai lá na casa de Axé Pajon de Eruanda, conversar com os Exus, conhecer um pouquinho dessa cultura, essa entidade. E quando você chegar lá com o Exu, como é que você vai fazer para cumprimentar o Exu? Será que existe alguma burocracia? Tem que abaixar a cabeça? Fazer alguma coisa? Vamos lá. Primeiramente, é claro, existem inúmeras culturas dentro aí da Umbanda, no caso existem várias vertentes, e cada vertente vai ter uma cultura também, às vezes, diferente. Tradicionalmente, para cumprimentar Exu, você chega na frente de Exu e simplesmente pede boa noite, ou dá boa noite ao Exu. Boa noite, Exu! E o Exu vai te responder da mesma forma. Boa noite. Na maioria das vezes, você vai pegar nas mãos de Exu. Exu vai pegar nas suas mãos e você vai cumprimentar Exu falando boa noite. Pegue nas mãos do Exu e diga boa noite. O Exu vai fazer a mesma coisa. Existem algumas casas e algumas culturas que, ao invés de falar boa noite Exu, se fala salve Exu, que também funciona como se fosse boa noite. Ao invés de falar boa noite, você fala salve Exu e o Exu vai responder salve. E assim você vai pegar na mão de Exu. Deixando bem claro, pessoal, que o ato de pegar na mão de Exu pode também variar conforme a cultura e a doutrina de cada Exu e de cada terreiro. Alguns Exus, tradicionalmente, pegam na mão ali do consulente para dar para poder cumprimentar assim que chega. Outros Exus não pegam na mão, apenas encostam a mão na outra, fazendo assim. Outros Exus já têm um costume de abraçar os consulentes. Sim, existem entidades que, ao cumprimentar o consulente, eles abraçam. Através do abraço também é passado esse axé. E olha que incrível, você sabia disso? Quando você cumprimenta uma entidade Exu ou qualquer outro, um preto velho, um caboclo, quando você vai cumprimentar, pedir ali um boa noite, um salve, a bênção a determinada entidade, você sabia que este ato é um ato também de transmissão de axé, transmissão de energia, transmissão de força? Então, só o ato de cumprimentar já é gratificante para nós, né? Para nós que somos consulentes. E se você deseja ir lá na casa de axé para João de Oruanda, você está convidado. O endereço já foi dado. 1 Antônia Gonçalves da Silva, 160, aqui em Passos, Minas Gerais. Tá ok? Vai lá receber o axé de Exu. Tenho certeza que você vai gostar. E é claro, para o eixo Exu Mojubá.